Fala galera, aqui é o Gleito Rodrigues do canal Gleito2, chegando com mais um vídeo do Mercado da Bola. Como já é de costume, eu vou pedir pra você deixar aquele like firmeza aí. Já deixa o like no vídeo pra ajudar na divulgação do vídeo e também do canal. Se inscreve no canal se você tá assistindo e não conhece. Clica no botãozinho vermelho aqui do lado e clica no sino pra ativar as notificações, que é importante. Assim você será notificado sempre que eu postar um vídeo novo. E o principal que eu sempre peço é pra você compartilhar esse vídeo ou na sua rede social, aí no Facebook ou em algum grupo do WhatsApp que ajuda bastante na divulgação, ok? E vindo com as informações do tricolor paulista, Jusilei faz exames nessa sexta-feira para assinar com o São Paulo Futebol Clube. O tricolor deve apresentar mais um reforço. Jusilei desembarca nessa sexta-feira em São Paulo e realiza exames médicos para assinar com o trato de um ano com o clube. A concretização da negociação depende da chegada de um documento do Xandong Luneg, clube chinês dono dos direitos do atleta. O jogador estava em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde cuidava de sua preparação física com o personal. A ideia do São Paulo é que ele seja apresentado oficialmente à torcida neste domingo, no Morumbi, na partida contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. O volante já havia acertado as bases salariais com o tricolor e estava empolgado com a possibilidade de voltar a jogar no Brasil após cinco anos no exterior. Até calma aos torcedores do São Paulo, ele pediu em uma rede social após a derrota do time na estreia do Paulista contra o Aldax. O São Paulo também já tinha demonstrado interesse por Jusilei em outras oportunidades. Agora, porém, o Xandong mostrou uma disposição para liberar o jogador. Afinal, a regra para estrangeiros no país asiático mudou. Até a última temporada no país, eram permitidos quatro estrangeiros por elenco e mais um atleta que não fosse chinês, mas asiático. Como Jusilei tem cidadania palestina e estava nessa cota, no entanto, agora só serão permitidos cinco estrangeiros por time, sendo que apenas três podem entrar em campo. Não há mais também essa diferenciação para estrangeiros asiáticos. Além de Jusilei, o Xandong Lunegui conta com os brasileiros Diego Tardelli e Gil. O italiano Graziano Pelé e o senegalês Papi Sissé. Jusilei jogou no Corinthians entre 2009 e 2011, depois defendeu o Anzi da Rússia e o Al Jazeera dos Emirados Árabes. O volante de 28 anos pode ser o quinto reforço de São Paulo nessa temporada. O clube trouxe o goleiro Sidão, os atacantes Neilton e o Wellington Ney e o meia-campista Cícero. Para fechar o elenco, a diretoria ainda negocia com o Lucas Prato, do Atlético Mineiro. Falando em Lucas Prato, do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro já vê Prato muito perto de São Paulo e o atacante fala em tom de despedida. O presidente do Atlético Mineiro, Daniel Nepomuceno, admitiu nessa quinta-feira que o atacante Lucas Prato está perto de deixar o clube e reforçar o São Paulo Futebol Clube. Abre aspas, ainda não me manifestei sobre o assunto, as negociações avançaram, mas não tem nada assinado. Fecha aspas, disse o dirigente em entrevista coletiva. E ele ainda complementou. Abre aspas, há uma semana o São Paulo fez o contato que tinha o interesse. Desde o começo da janela o Prato disse que queria saída nesta janela. Nas outras que tiveram propostas boas, pedi pessoalmente para ele ficar, pois estávamos disputando competições importantes. Fecha aspas, complementou o Nepomuceno representando o Atlético Mineiro. Ele ainda citou detalhes da oferta feita pelo São Paulo, mas reconheceu que se trata de um valor muito significativo. Abre aspas, vamos aguardar as próximas horas. Realmente está muito próximo a saída do Prato. Fecha aspas, declarou. Sentado ao lado do dirigente na entrevista coletiva, o próprio Lucas Prato falou a respeito da proposta. Segundo ele, vinda de um clube muito bom aqui do Brasil. Embora não tenha deixado claro se aceitará ou não a transferência, adotou um tom de despedida e fez questão de agradecer o carinho recebido pela torcida do Atlético Mineiro. Abre aspas, já tinha manifestado para ele que se chegasse uma proposta importante para o clube e para mim, a gente sentaria e analisaria. Obviamente, todo mundo estava esperando propostas da Europa, mas não chegou. Chegou uma proposta de um clube muito bom aqui do Brasil e a gente está analisando, fecha aspas, disse o atacante argentino, já falando em tom de despedidas. E ainda complementou, só tenho que agradecer o carinho que recebi aqui. Acho que é um momento em que o clube está muito forte, especialmente no ataque. Então, o clube não vai sentir impacto esportivo com a minha saída. Hoje, tem dois atacantes muito bons e um atacante muito forte. É o momento pessoal de aceitar uma negociação. Também para o meu próprio projeto pessoal. Fecha aspas, disse o jogador. Prato, que não citou o São Paulo como destino, lamentou a falta de títulos de expressão no período em que defendeu o Atlético Mineiro, entre 2015 e 2016. Abre aspas, ele fechou a entrevista dizendo, Ou seja, você torcedor são paulino e atleticano que está assistindo esse vídeo, é praticamente certo, digamos que 99% de que Lucas Prato vai reforçar o São Paulo, assim como o Juscelet, o São Paulo que começou tropeçando, mas eu ainda acredito numa recuperação do São Paulo, porque tem um elenco muito bom. E com a chegada de Juscelet para ajustar ali o meio campo, e também do Lucas Prato para ajustar a frente no lugar do Chaves, o São Paulo deve ficar ainda mais forte para a disputa do Campeonato Brasileiro. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha nas redes sociais e se inscreve no canal. Aqui é o Gleito Rodrigues do canal Gleito2. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.